Bom dia, Espírito Santo. Vamos fazer tudo juntos hoje. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui pra nós orarmos nesta manhã. Hoje é mais um dia de nós estarmos reunidos com o nosso Santo Anjo da Guarda. E eu já peço a você, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, para que dessa maneira você não deixe de receber nenhuma novidade deste canal que te faz ter rotina católica e espiritual. Fique no vídeo até o final. Se você quiser pode deixar o celular aí do lado pra você orar, pra nós orarmos juntos e termos essa intimidade com o nosso Anjo da Guarda. Aqui embaixo também tem o nosso grupo de WhatsApp pra você entrar. Clique aqui na descrição e entre pra não perder nada da nossa rotina católica e espiritual. Hoje é domingo. A palavra de Deus hoje é de Salmo 148, versículo 2. Os anjos louvam a Deus. Louvem a Javé, todos os anjos. Louvem a eles, seus exércitos todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos sendo incentivados. Louvem a Javé, como todos os anjos. Se os anjos, a missão deles é cuidar de cada um de nós e eles contemplam ardentemente a face de nosso Deus que estás no céu. O anjo tem uma missão dupla, principalmente o anjo da guarda. O anjo da guarda é a última hierarquia angelical. Ele está muito próximo de nós, homens. E aí, o que acontece? Ele tem a missão de salvar a sua alma. O seu anjo da guarda tem a missão de salvar a sua alma. Levar a sua alma para junto de Deus. O meu anjo da guarda quer me levar para junto de Deus. E também, ele adora constantemente a face do nosso Pai que está no céu. Meu irmão, minha irmã, nós podemos pedir ajuda para o nosso anjo da guarda. Hoje é domingo e muito provavelmente você vai celebrar a Santa Missa. Ah, o que é celebrar a Santa Missa? Eu não sou padre. Não, não é isso. Celebrar a Santa Missa, todos nós celebramos. Nós não assistimos. Assistimos quando é pela televisão. Mas quando nós vamos lá, nós celebramos a Santa Missa. Marque isso. Quando você sair da sua casa e alguém perguntar onde você está indo. Eu estou indo celebrar a Santa Missa. Meu irmão, minha irmã, quando você receber o corpo de Deus dentro de você. Quando você receber Deus dentro de você. A primeira coisa que você faça é peça ajuda para o seu anjo da guarda te ensinar a adorar este Deus verdadeiro e único que está dentro de você. Porque o Senhor do Senhor, o Senhor dos senhores é Deus Todo-Poderoso que se fez a Eucaristia. Que disse, ficai comigo para sempre. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Meu irmão, minha irmã. O anjo diz, esse salmo diz que o anjo, eles estão na presença de Deus para louvá-lo. O louvor dos anjos é o reconhecimento de que Deus é o Santo, o Criador, o Senhor de tudo. Louvar a Deus é então prestar-lhe uma honra, agradecer-lhe, confiar nele, porque ele é o Poderoso, o Deus vivo, presente, atuante na história. É um louvor agradável a Deus, reconhecer Deus nas criaturas. Por isso, peça ajuda do seu anjo da guarda, para que ele ensine você a adorar o Senhor. Fala, meu anjo, eu não sei adorar como convém, mas me ensina. Meu anjo da guarda, eu quero ter intimidade e comunhão contigo, para que você me ensine a ser uma pessoa. Um homem e uma mulher católico que tenha rotina espiritual. Olhe comigo, meu irmão, minha irmã. Fala assim, meu anjo da guarda, eu quero ter rotina espiritual. Essa rotina católica espiritual. Eu quero ter vida de oração. Eu quero ter vida presente. Deus presente nas minhas decisões. Eu quero ter Deus presente em todas as decisões, em todos os acontecimentos da minha vida. Eu preciso do Espírito Santo, meu anjo da guarda. Me ensina a viver como seres, como vocês, seres espirituais, neste mundo hoje. Como assim, meu anjo da guarda? Eu quero viver na graça de Deus. Não é que eu quero ser como um anjo que chega nos lugares. Não. Eu quero ser uma pessoa, um homem, uma mulher de corpo e alma que vem ter a minha vida normal. Mas eu quero ter vida espiritual ao convivendo com vocês, santos anjos. Hoje é o primeiro dia da semana. É domingo. Eu quero viver ao teu lado. Eu quero fazer dessa semana uma semana de bênçãos, de graças, de maravilhas junto contigo. Meu irmão, minha irmã, se Deus é o Senhor, meu Pai Criador, por que não me alegrar? Por que não cantar, louvar, crer e orar? A tristeza encurta a vida. A tristeza faz a sua vida ficar menor. Ela fica encurtada. Louve a Deus com a sua vida. Louve por todas as coisas que o seu anjo da guarda. Peça pra ele, meu anjo da guarda, me ensine a adorar o Senhor. Me ensine a adorar nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, compartilhe essa oração com outras pessoas. Compartilhe a fé católica, pra que dessa maneira nós, além de termos rotina católica espiritual, que nós também propaguemos a rotina católica espiritual. Aqui embaixo tem o nosso site. Entre para o grupo dos pastorzinhos. E dessa maneira receba essas poderosas orações todos os meses, aí na sua casa, pra você colocar no seu oratório católico ou pra presentear quem você ama. É um excelente presente. Deus abençoe a sua vida. Salve Maria Santíssima. Finalizamos essa oração de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.